Galera, antes de iniciar esse vídeo é muito importante, não pule essa parte, mano, é o seguinte, galera, se caso você quiser fazer parte de uma comunidade onde tem sorteio todos os dias, mano, clica aqui, vai no início do canal, seja membro do canal por apenas R$2,00, mano, você pode virar membro aí agora por R$2,00 e você vai poder fazer o seguinte, galera, além disso, você vai participar de sorteios exclusivos todos os dias 15 e o dia 30, vai ter sorteio de uma M4 muito top, tá ligado, pra todos os membros do canal, tá ligado? Então, tipo assim, mano, se você virar membro por R$2,00 e ainda ganha uma skin de R$30,00, R$20,00, R$15,00, seria muito top, né, mano? Então seja membro aí, seja parte da família e tamo junto, é nóis. E aí, galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário, galera, estou aqui no canal para trazer mais um vídeo aqui para vocês e, bom, galera, no vídeo de hoje eu estou aqui dentro do CSGO.net para estar falando para vocês o melhor site para vocês abrir caixa E vou explicar para vocês também o porquê e porquê de que de tudo, tá ligado? Bom, galera, eu já vou ser sincero para vocês, galera, eu deposito em vários sites, tá ligado? Mas um dos melhores sites que me dá profit, que me tem, que eu tenho vontade, que eu consigo ganhar, é o CSGO.net, beleza, rapaziada? Fora também que quando você for depositar aqui, é nenhum, 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 nenhum site te dá o que esse site te dá, que é 40% de bônus Então, se você depositar 100 dólares, galera, você vai ganhar 40 dólares de lucro, tá ligado? Então, supondo que você depositar 100 dólares, que dá uns 500 reais, você vai ganhar mais 300 e tantos reais só de bobeira, só para estar depositando aqui, tá ligado? Esse dia por esse dia, galera, eu estou depositando muito aqui dentro do CSGO.net Eu depositei por volta de mais de 1.000 dólares, tá ligado? Por esse valor, eu pego o seguinte, galera, eu pego 400 dólares de bônus, tá ligado? Então, você pensa comigo aqui, mano, 400 dólares de bônus dá quase 2.000 reais, você ganha 2.000 reais só por depositar, tá ligado? Então, é muito, mas muito, muito, muito stonks Fora também que tem vários tipos de transações, boleto, Paypal, mano, Pix, dá para você depositar skins de CS, dá para depositar Bitcoin, Ethereum Mano, várias moedas virtuais, mano, tudo que você quiser, você pode depositar aqui dentro do CSGO.net E se caso você for depositar, lembra demais de utilizar o cupom DNX para estar dando aquela força para o DNN e para o canal, tá, rapaziada? É muito importante que você utilize o cupom DNX, até porque mesmo a gente está fazendo sorteio, entre aspas, de uma baioneta M9, beleza? Galera, esse mês para todos os usuários do cupom DNX que utilizaram o cupom A do DNX lá no CSGO.net Vão estar participando do sorteio dessa M9 aqui, caso a gente bater a meta de 1.500 dólares depositado Caso não tiver batido a meta, nós sorteio uma parecida ou igual É só preencher o formulário que tem aqui na descrição, galera, cada dólar que você deposita, você já tem uma entrada no sorteio E lembrando também que você ganha brinde todos os dias 30, tá, sendo agente, faca, um tanto de coisa Então, mano, vale super a pena, porque também eu acredito que não vai bater fácil essa meta de 1.500 dólares E vocês vão estar participando do sorteio muito top dessa faca aí, demorou? Então corre lá para participar, come junto e é nóis E galera, para esse vídeo aqui eu decidi selecionar um sorteio para você, mano, que quer participar É muito simples, é só você deixar o like aqui abaixo, beleza, galera? Se inscrever no canal, deixa o like, comentou, sorteio M4A4 grifo Você já vai estar participando, beleza? Se caso esse vídeo bater 150 likes em 24 horas, eu já vou selecionar alguém nos comentários para estar enviando essa skin, beleza, rapaziada? Então, dale, dale, deixa o likezão, comenta aí, ó, sorteio M4A4 grifo Você já vai estar participando Bom, galera, como vocês podem ver, como eu depositei um valor alto, eu já ganhei automaticamente um bônus alto, tá ligado? Então, automaticamente, a gente vai poder abrir caixas totalmente de graça somente com esse bônus, galera E pode ver, 2x2, Operator Nuke, tem muitos bônus, tá ligado, galera? Eu vou pegar e vou fazer o seguinte, galera Eu vou abrir para nós Véi, eu não sei se eu faço isso, mano Eu vou abrir duas, tá, tá Eu vou abrir a do Fallen, galera Vou abrir a do Fallen uma vez, tá? Depois eu estou querendo fazer o seguinte, galera, abrir 5 dela Não sei se vai dar para abrir 5, velho, porque Se não vir de uma vez um tem bom, não vai vir mais, né, galera? Ó, veio uma Bullet Queen Lembrando que todos esses saldos que a gente ganhar, galera É totalmente bônus, então, tipo assim O que eu ganhar aqui é independente, tá ligado? Ó, dá para a gente abrir 5, rapaziada Vamos abrir 5, vamos ver o que vai dar Lembrando, tudo é bônus, tá, galera? Então, toma Vamos ver se vai dar bom, por favor Vem uma coisa da hora para nós, velho Vem uma coisa top para nós, mano 5 caixinhas aqui Vamos ver se vai dar bom Mano, tinha que vir uma skin rara, tá ligado? Nossa, vim essa baioneta do Fallen Nossa, não veio nada que presta, mano 5 skins Deu em torno aí de 89 dólares Dá para a gente abrir mais uma, tá ligado? Vou abrir mais uma Vamos ver se vai dar bom Ainda nós vai sobrar 55 de bônus points, tá ligado? Mano, é aquela coisa, né, rapaziada? Olha, se para na faca Se para na faca Era good demais Não parou, velho Não para, não para A caixa do Fallen Ela não está dando mais profit, velho Mas tá bom, galera Se bem que, né, 120 dólares de profit Eu acho que já está bom, né, galera? Deixa eu ver aqui, ó 61, 55 Eu vou abrir mais cara que tiver aqui Essa daqui do Operator Eu vou abrir até no modo rápido Opa, deu bom M4 Neonóia Beleza, galera Foi bom Foi bom Tem algumas skins aqui Eu posso fazer um contrato Será que eu faço um contratão Bolado com essas skins que eu peguei, mano? Dá para a gente, ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Não, não Essa aqui, essa aqui deixa 157 dólares, tá ligado? Vou botar essa daqui 158 dólares, tá ligado? Pode vir uma skin até de 600, mano Eu vou até fechar o olho, velho Por favor Que venha uma skin top, velho Nossa Senhora Eu não sei se Foi bom, mano Eu não sei se foi bom, galera Deixa eu ver se foi bom, velho Foi, né? Foi lucro, né? Foi Stonks Porque nós colocamos no contrato 158 dólares Veio uma faca de 187 Foi bom Foi bom Tá easy, tá good Tá na good Agora, galera Vou abrir um pouco de caixas Tá ligado? Com essa Esse saldo que a gente tem, mano Você pode ver que a gente já profitou Quase o valor Que a gente tinha que, né? Profitar Então, mano Tá na good, velho Nós já tá com 600 200 mais 200 Quais 400 dólares O que a gente tinha ali Já profitamos nos 400, mano Então a gente tá na good, tá ligado? Não tem erro, não, velho A gente tá bem safe mesmo Então vamos lá Eu vou abrir umas caixas aqui com vocês Eu não sei se eu abro Eu vou abrir uma hype knife, mano Só uma só Como ninguém quer nada Só pra ver se deu um profitzinho pra nós Tomara que venha, né? Se vir uma faquinha aqui, mano Já tá na good, velho Na good Para, 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 mano Viu uma hyper beast, mano Perdemos aqui um saldozinho Mas deixa ela aí Que talvez a gente faz um contrato, mano Eu vou tentar fazer doideira, galera Eu vou tentar abrir Cara, vai ser muita doideira Do que eu vou fazer Cachorro 337 Eu vou abrir logo 10 dele, tá ligado, mano? 10 do cachorro 337 200 e tantos dólares De abertura, mano É muito saldo Colocado até laga um pouco aí Não sei por que que tá lagando É porque não faz sentido de lagar, tá ligado? Mas você tá doido, mano Vamos ver se nós ganha um item bom Vamos ver se nós profita Tá, por enquanto Nada demais Nada demais Nossa, eu acho que deu muito ruim, velho 122 122 Dá para a gente abrir de novo A última chance Para o cachorro 337 E nós vamos ficar quase sem saldo, rapaziada E, mano Vem um item bom Pelo amor de Deus, velho Vem um item topzera, tá ligado? Para desbaratinar tudo, velho Será que vem agora, mano? Nossa Veio uma Tec9 cara Que eu sei que é cara Mas eu acho que não deu lucro, hein, rapaziada Não deu lucro Mas tá bom, galera Nós já profitamos bastante Que vocês podem ver Que o site é um dos melhores, tá ligado? Porque, mano Eu falo pra você É doideira ficar abrindo caixa muito cara assim Porque não dá tanto lucro Mas, né, mano Nós já tínhamos garantido o nosso lucro ali E por aí vai, beleza, rapaziada? Espero que vocês tenham gostado do vídeo hoje Caso vocês gostaram Não se esqueça de se inscrever Não se esqueça de deixar o like Para participar do sorteio E, mano Te espero aqui no próximo vídeo Demorou? Valeu, falou e fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho